Você precisa definir algumas coisas. Para quem é que você vai fazer o gol? Você já viu quando o cara faz o gol lá, faz um coração, beija a aliança, beija a tatuagem. Para quem é que você está fazendo o gol? Teus filhos? Teu pai? Para tua mãe? Para aquele irmão que você perdeu, que não está mais aqui, mas ele não sai da sua memória? Para o seu sobrinho, para a sua sobrinha? Para você mesmo? Como? Às vezes você não tem ninguém para fazer o gol que não seja para você mesmo, vou fazer o gol para mim. Eu mereço. Já ralei, me arrebentei todo. Chegou a hora de eu fazer um gol para mim, comemorar para mim. Então, use com sabedoria a Rinodê. Ah, mas esse ramo não é meu, eu nunca trabalhei com perfume. Mas tudo bem, se esse negócio eu dar dinheiro, eu vou trabalhar com a Rinodê. Gente, usa a Rinodê como ferramenta para a realização de seus sonhos. Ganhe o dinheiro que se faz necessário para você realizar seus sonhos, seja ele qual for. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.